E aí meu povo, beleza? Então eu sou Nuno Barros e sou de Malicuia. Então galera, vê só, então já falei duas vezes então, né? Minha filha se invoca comigo porque eu fico repetindo as palavras. Então, eu tô assistindo uma série chamada Grey's Anatomy. Todo mundo sabe que série é essa, né? Porque a série já faz 300 anos que acabou, o pessoal já até brigou, acho que morreu até gente. Mas aí o que acontece? É... Vicia. Essa série vicia muito, sabe? Merrick começou a assistir e ele, não, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. Aí eu, tá, beleza, vamos assistir. Tudo bem, tá abrindo tempo no canal, vamos assistir. Pô, vicia mesmo, velho. Eu vou dizer a vocês que a série, ó, a série não é tão boa. A série não é tão boa. Eu preferia a Dr. House. Por quê? A série, ela foca mais nos internos, né? Internos é aquela galera que tá estudando a medicina, tá ligado? Dr. House, não, ele já mostrava as doenças. Tinha, claro, tudo bem que tinha a vida pessoal dele, dos médicos e tal. Mas essa série, ela fala, ela foca muito nos internos, na vida deles. O que que tá se passando com eles, entendeu? Em outras palavras, é uma... É irado. Só acontece isso, velho. É mulher pegando um... É homem pegando um homem... É mulher com dois homens... É mulher com dois homens... Pega um cachorro e até o cachorro pega um... Gente, nossa, pelo amor de Deus. Tem uma doutora lá chamada Doutora Gray. É a cara da Nilce. É, parece mesmo. É a cara da Nilce, gente. Do canal lá do YouTube. Vocês sabem qual é que eu tô falando. E o que acontece? Eu acho que é só eu que acho ela parecida, né? Então, o que acontece? É, pô, velho, ela pega todo mundo, gente. Ela tá com dois caras. Quer dizer, eu tô na terceira temporada agora, tá? Então, se acontecer alguma coisa com ela mais na frente, eu não sei. Ah, não contem spoiler pra mim, por favor, tá? Por mais que eu goste de contar spoiler, mas não contem pra mim, por favor. Não deixem nos comentários aqui o que é que tá acontecendo lá na temporada... Sabe? Porque essa série é cheia de temporadas, cheia de capítulos. Cada temporada aí tem uns 20, 30 capítulos. Então, galera, a série é boa. Se você quiser assistir, eu indico. Mas é muita safadeza, velho. Mostra alguns casos. Mostra casos de hospital. Massa, top. Mas a galera pega geral, velho. É o doutor pegando a doutora que gosta da outra. A doutora que um gosta do outro. Então, cria um círculo vicioso assim. Um gosta do outro, sabe? Mas, no final, todo mundo pega todo mundo. É uma safadeza. A galera... Irado. Tá, a galera faz sexo no hospital. Pra vocês terem ideia do nível do hospital. Aqui no Recife não acontece um negócio desse nos hospitais. Eu acredito que não. Não sei. Nunca vi. Também não trabalhei no hospital. Então. Então, se você curte essa série, deixa o seu comentário aqui. Beleza? Deixa o seu comentário aqui. Se você curte. Indica a outra série aqui. Fora Grey's Anatomy e House, tá? Eu já vi o Bom Doutor também. O Bom Doutor é top. É muito bom. É a história de um menino aí que tem autismo, se eu não me engano. E ele é um médico. Tem que comer fruta. Deixa nos comentários aqui embaixo, tá ligado? A série que você assistiu sobre medicina, sobre hospital. E aí a gente vai tentar assistir. E aí a gente vai comentar. Beleza? Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, gente. Dá essa força aí, beleza? É nóis. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, 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 at